O cara é BR querendo falar inglês. Será, mano? Eu também tô achando estranho, mano. Olha o nome do cara. Retramonja... Mami... Essa palavra daí não existe em português, não. Eu tava lá. Claro, mano, eu assisti o Paulino direto, mano. As aulas do professor, mano, muito bom. O cara já vai tomando os ônibus, cara, mano. Cadê meu suporte, tá ligado? Caguei meu, hein? Caguei meu, hein? Caguei meu, hein? Caguei meu, hein? Tem, tá ligado? Tem, tá ligado? Tem, tá ligado. Eu sou a ligado, né? Eu vou te dizer, eu não vou te dizer, eu só vou te dizer, eu vou te dizer. Depois de ver, eu vou te dizer, eu vou te dizer, eu vou te dizer. E aí Nice Foi quase Quase que não vou Puxar essa lana aqui, essa wave e vou de base. É mano, ele é BR mano. What's me or nickname? Of course you are BR. You are BR, I don't know. Esse cara é BR, certeza mano. Se ele perguntou do nome, é porque ele já manjou, porque o cara tá mandando limão meio. BR é safado mesmo hein mano. E o Aki desacreditando que ele tava trolando. Quer y portanto, tem que sair daqui. E aí? E aí? E aí? Não, 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 não. Relém para fingir direito Paitado, deixa o cara se divertir Estou formando o fino, pelo menos Vamos lá, vamos falar em inglês, cara Vamos melhorar nosso inglês Vamos melhorar Bom, bom, bom Só em inglês, ok? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu não acho que meu inglês é bom, sabe? Porque eu não sei muitas palavras Por exemplo Eu esqueci de como é que fala em esquecer agora Tipo, eu esqueço um monte de palavras Eu esqueci como é que é esqueço Tipo, meu inglês é bom Meu inglês é bom, mas... Mas eu prefiro... Eu preciso praticar Eu preciso praticar, sabe? Eu esqueci Eu esqueci Sim Claro, esqueci Eu esqueci Eu aprendi inglês por 5 anos Por 5 anos Eu não sei Porque eu comecei o curso de criança Para criança E depois eu comecei o curso de criança Para adultos Eu não sei o que dizer Adultos Eu não sei Então eu aprendi inglês por 5 anos Eu não sei Mas eu não sei Você sabe? Eles me chamam de nerd E tudo isso é tão mal Eu acho que é que é isso O objetivo de você Você é um ator Você acabou de sair Valeu pelos subs. Minsurax. Tamo junto, men. Música. Italiano, é... É próximo ao português, não sei. Como é que é parecido? Near? Não, near é perto, você quer aperto, mas... Yes, yes, the grammar, no. We don't make tests in English. Only at school, né? I want to see what my hit is going to do, this last hit, loaded with a knife. Where's it? Let's see, let's see. Oh, it's not so much. I'm with 2k gold. Yes, yes, like Italian, like Portuguese. Tá vendo que eu esqueço, mano? Eu sei disso tudo, tá ligado? Eu aprendi no meu curso, mas... Tipo, eu esqueço das palavras porque eu não uso, tá ligado? É complicado pra mim, mano. Eu devia usar mais, inclusive eu tenho que começar a conversar mais, tá ligado? Com a galera que sabe. Eu tenho que melhorar porque é muito importante, mano. Principalmente quem trabalha com a internet, essas coisas. Não, eu tô ligado que eles usam like, tá ligado? Look like, parecido, tal. Coisa assim. Meu professor falou isso tudo, mas, cara, eu terminei o curso faz dois anos, tá ligado? E desde esse tempo, desse período todinho, eu quase não falo. Era por ter lutado um pouquinho mais pra trás. Olha só, mano. O cara é poliglota. Aê, mano, batemos 30 seguidores. Ok, só no inglês. We bet. 30 followers. Nice. Followers, 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 followers. É, eu acho que é. É, eu acho que é. 30 followers. Followers. 30 followers, 30 followers. Eu acho que é. Beat. Beat. Bet. Beat. We beat. We bet. 30 followers. The words are flying over my head. Beat? Beats. É beat, né? É beat mesmo, né? We beat 30 followers. Followers. 30 followers? 30 followers. 30 followers. Followers, followers, I don't know, it's hard guys, it's hard. Must be perfection. Can't get it. Followers, up your tag. Atlas. Nice guys, nice. Ok, beat, eu gosto de dizer beat, mas você não precisa da música. Beat, we beat, we beat, we beat, we bet, we bet 30 followers. GG guys, GG guys. Victory.